E aí pessoal, tudo certo? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente vai jogar um pouquinho de Blooms. Na verdade Blooms é um jogo muito antigão, nossa, ele é um jogo muito antigo, mas esse aqui é a versão 5, acho que é uma das mais novas que a gente tem. E eu joguei muito esse jogo quando era criança, cara, e é um jogo que é bom pra você jogar quando você não tem mais nada pra fazer. Então tipo, ah, não tem mais nada pra fazer, eu vou jogar Blooms. Basicamente isso aqui é um Tower Defense, pra quem não sabe, Tower Defense é aquele jogo que você vai colocando seus equipamentos, né, seus guerreiros, ou sei lá, suas torres e tudo mais, e essas torres vão atirando nos inimigos que passam. Só que esse aqui é com macaco, basicamente. A gente vai jogar uma no modo fácil aqui só pra passar o tempo, só pra gente ficar, jogar um pouquinho, ficar tranquilo, vai ser um jogo bem curto. É mais pra gente se divertir um pouco aqui jogando Blooms. E aqui eu não quero tutorial, já joguei já, cara. Primeiro que a gente vai fazer, a gente vai usar esse Dart Monkey aqui, eu vou colocar ele bem aqui, ó. Porque ele cobre toda essa área aqui, tá vendo? Por toda essa área aqui vai passar o balão, então a gente usa ele aqui. E já dá pra gente colocar até um aqui, ó. Ou aqui. Deixa eu pensar, eu vou colocar um aqui, ó. Bem aqui. Por quê? Eles vão ter, tipo... Dá pra você fazer update nos macaquinhos, e ele pode ter uma área maior, e essa área maior pode chegar até aqui. Então eu acho que a gente já pode começar. Vamos ver aqui que... Ó, meu XP já tá indo rapidão aqui também. E a gente vai ganhando dinheiro. Opa, rank 2. A gente já consegue atualizar eles? Não, precisa de mais XP. Vamos trazer mais macaquinhos pra cá. Deixar um aqui, ó. E vamos dar o play. Eu não quero gastar tudo, porque eu quero... Pegar o XP aqui depois. Na verdade, os updates, né? Beleza, a gente subiu de nível. Vamos pegar esse cara aqui, ó. Ó, a gente conseguiu. Ele veio bem pra cá. Vamos atualizar todos. A gente tem o dinheiro, então a gente manda ver. Eu não sei quantas fases são esse cara aqui. Mas tudo bem. A gente mantém. E eu vou usar o dart. Vocês viram que tem esse sharp shots aqui. Ele pode estourar mais de um balão. Então, como esse cara aqui é reto, na hora que ele jogar, o dardo vai pegar vários balões. Então eu vou deixar esse aqui. Tem outros aqui? Vou deixar esse cara aqui também. E esse aqui a gente ainda não tem dinheiro. Infelizmente. A gente tem no bem, hein? Já liberou outro macaquinho pra gente. Mas a gente vai mantendo normal. Só até a gente ver o que a gente consegue fazer. Porque por enquanto tá fácil, sabe? Só daqui a pouco que o negócio vai ficar difícil. Beleza. Agora vai começar a vir uns balões verdes. O que dá pra eu fazer é colocar mais um macaquinho aqui. Talvez aqui, ó. É, talvez aqui. E a gente aumenta o range dele. Ó, ficou legal, hein? Acho que a gente tá indo bem até. Esse jogo é muito divertido, cara. Pra quem gosta de passar o tempo. Nossa, é uma beleza. E eu acho que ele não é muito caro, não. Se vocês forem ver na Steam. Ele tem um precinho legal até. Ah, o macaquinho é um milhão aqui, ó. Beleza. Vamos continuar. Por enquanto a gente não... Não desbloquear mais nada. Isso aqui vai ser importante pra gente. Tem alguns balões que eles usam meio que camuflagem, sabe? E a gente precisa detectar eles. Vamos só passar de nível. Ganhar mais XP. A gente tá economizando um pouquinho de dinheiro também. Ai, aqui é importante. Eu vou colocar o dardo pra esse. E pra esse. Eu acho que já tá ótimo. Acho que não precisa de mais isso, não. E aqui a gente tem esse aqui, ó. Vou colocar aqui. Esse Tech Shooter. Hum, vai demorar um pouco pra gente subir de nível. Mas tudo bem. A gente vai economizando aqui. Opa! Dart Monkey. Então a gente já tem mais algumas coisinhas pra atualizar no nosso macaquinho aqui, ó. Usar aqui. Tem dinheiro pra esse aqui? Tem. E esse aqui tem também. E esse? Ainda não. Agora tem. Beleza. A musiquinha dele também é muito boa, cara. Vamos fechar esse aqui. Por enquanto a gente tá se dando bem só com os macaquinhos mais simples. Não tá muito complicado, não. Isso é bom. Se a gente conseguir manter assim, a gente não gasta muito dinheiro. Porque a gente vai precisar pegar alguns outros melhores aqui pra gente. Alguns outros macaquinhos, né. O que é esse aqui? Esse aqui é do Boomerang. Eu acho que ele é... Opa! Ah, legal. Beleza. Deixa o Tech Shooter aqui. Esse... Não! Minha mão escorregou do mouse, cara. E se eu vender, eu vou perder dinheiro. Hum... Ah, deixa aqui mesmo, cara. Oh, que droga. Eu perdi. Esse aqui é importante. Pra gente, no futuro, isso aqui vai ajudar bastante, cara. Oh, sacanagem. Vamos lá. Colocar um Faster Shooting aqui. Esses... Os macaquinhos não tem mais nada pra atualizar por enquanto. Opa! Ah, tá. Esses balões que tem um coração, eles regeneram. Então tem que tomar cuidado. Se a gente não estourar, eles logo... Eles simplesmente voltam ao que eles eram antes. Deixa eu pensar aqui numa estratégia. Eu meio que caguei aqui com esse cara, né? Opa! A gente tem um macaquinho de gelo. Ele congela os balões. Então ajuda bastante, gente. Dá pra eu colocar esse aqui, ó. Ou aqui. Tem que ser um lugar que pega bem. Vou colocar bem do lado aqui, ó. Deixar ele... Olha só. Dá uma explosão ali. Eu vou deixar ele aqui que ele fica bem tranquilo pra gente. Balões preto e branco. Eles são bem mais complicados, né? Porque eles são bem maiores. E eu vou adicionar mais desse aqui, ó. Esse aqui é bonzinho, hein? Se eu conseguisse encher isso aqui, ia ser legal. Dá pra usar mais? Não. Esse aqui dá. Bomb Tower, beleza. Ele já aumenta o range. Já fica legal. Esse aqui também. Eu tenho que tomar cuidado com o resto. Por enquanto aqui tá tranquilo. Aí, ó. Camo balões. São os que tem o... A camuflagem. Mas como eu já coloquei o update aqui neles. Então eles estão super tranquilos. A gente nem precisa se preocupar. E eu vou adicionar esse carinha aqui pra ajudar, ó. Vai que, né? Vai que ajude em alguma coisa. Eu tô com um save novo desse jogo, pessoal. Por isso que eu tô tudo bloqueado. Porque eu já tinha muita coisa desbloqueada antes. Opa! Vou colocar esse aqui. Esse aqui também. Mas como eu baixei de novo da Steam, do zero, e eu não salvei nada. Aí eu perdi todo o meu save. Antes eu tinha bastante coisa. Olha quanto que tem, cara. A gente tem um Dart Monkey. Não sei se eu uso. Eita! Tá. Esse aqui pelo menos o explosivo pega. Se eu não me engano. Pega. É. Esse aí foi perigoso, hein? Esse aqui pode estourar de 18 balões. Eu vou colocar nesse cara aqui. Porque ele consegue jogar pra frente. E acho que vai ajudar mais a gente. E eu vou colocar um aqui também, ó. Pra ajudar a estourar os balões de ferro. E vamos que vamos. Ó, foi uma boa ideia. Porque foi a próxima coisa que apareceu pra gente. E tem esse macaquinho também. Bomb Tower. Beleza. Bombas maiores. Vamos aumentar então. Dá pra aumentar aqui? Dá. E aqui? Ainda não. Mas tá ótimo. Nossa. Tá começando a passar muito, muito. Nossa, cara. Quase. Preciso atualizar alguma coisa aqui, hein? Deixa eu ver. Eu vou colocar esse Sniper Balloon aqui. Talvez ajude. Bem aqui, ó. Ou aqui. Ou aqui. Ele tem que ser de maneira um pouquinho mais estratégica. Aqui ia ser ótimo. Eita que os cachorros estão latindo na rua. Eu vou deixar aqui, ó. Porque ele consegue jogar direto aqui pra frente, ó. Talvez isso ajude. Agora tá vindo bastante balão, hein? Tem que tomar cuidado. Ai, caramba. Beleza. Ele já consegue jogar mais rápido aqui. A gente já colocou um aqui. E esse aqui também. Acelera. Ó os quemos aqui. Estão bem tranquilos por enquanto. Beleza. Vamos dar o play de novo. Olha quanto balão tá vindo, cara. Mas esses dois aqui tão segurando bem até. Eles tão mandando bem. Olha, agora a gente tem o... O barquinho. Mas a gente só consegue colocar esse barquinho em um local que tenha água. Que não é o caso aqui. Deixa eu fechar a porta rapidinho. Porque os cachorros tão latindo pra caramba. E voltei. Vamos lá. Dar o play. Eu nem coloquei nada aqui. Será que eu devia colocar? Acho que sim. Tem umas bombas aqui. Opa. Frag bomb. Isso aqui é importante. Essas bombas aqui. Quando você solta. Elas se estilhaçam. Aí elas pegam mais... Como é que fala? Mais balões. Ajuda bastante. O que mais dá pra usar aqui? Nada. Eu vou colocar um boomerang, cara. Só pra gente ver. Como ele funciona. Vamos dar o play nele aqui. Eita. Foi rápido isso aí, hein? Ah, é que tá vindo bastante. Tá vindo uma galera. Triple darts. Dá pra gente usar dardos triplos. Isso é interessante, hein? Vou colocar nessa galerinha aqui, ó. Acelera. Opa. Esse é interessante. Esse é interessante. Esse é interessante. Agora tá vindo muito balão, pessoal. Beleza. Já tem um update pra ele aqui. O que é mais? Já vou colocar um desse aqui também. Dá pra colocar aqui. Não sei se vai... Olha, o avião é legal. O avião é bom. Tem mais um do Bomb Tower também. Já vou dar um update nesses caras aqui. Lançador de míssel. Será que eu vou... Eu vou usar nesse aqui, ó. Porque... Eu vou usar... Eu vou colocar em todos. Vou colocar em todos. Porque eu acho que ele é melhor. E eu vou tentar colocar o aviãozinho, cara. Ó, a gente tá quase ganhando, hein? 39 rounds. Caramba, quanta coisa. Beleza, gente? Já tem um update pro nosso macaquinho aqui. Multi-target. E a gente vai colocar o avião, hein? Aqui, será? Oh, aí sim, hein? Eita, balões de cerâmica. Eles demoram mais pra destruir. Beleza. Vamos que vamos. Beleza, dá o play de novo aqui. Vou ter que ficar de olho no que vai dar pra gente atualizar. Acho que esse cara aqui a gente vai conseguir atualizar. Próximo, hein? Atualiza ele bem aqui, ó. Vou dar uma boa ajuda. Opa, supermonkey. Eu quero mostrar ele pra vocês, pessoal. Supermonkey é da hora. Vou jogar ele bem aqui, ó. Bem no meio. E aqui a gente coloca esse cara, esse cara e esse cara. Podia ter colocado aqui, mas tudo bem. Olha como ele é rápido, cara. Ah, eles não pegam os camons. Quase que passa. Beleza. Dá um play aqui. Ele é muito rápido. Olha a velocidade do macaquinho, cara. Beleza. Já tem mais um update pro nosso avião também. Ó, se liga só no supermonkey. Vai regaçar ali, ó. É, se aparecesse balão, né? Não apareceu muito... Olha lá. É muito rápido, cara. É muito divertido. Ficar de olho no pessoal pra ver o que dá pra atualizar. Opa, tem um faster firing aqui. A gente tá aguentando bem, hein, pessoal? Falta cinco rounds só. Olha, macaco aprendiz. Tem mais pra baixo aqui, ó? Hum, nossa, tem bastante, pessoal. Tinha coisa aqui que eu não sabia que existia, não. Vamos ver se a gente tem alguma coisa pra atualizar. Opa, tem um cluster bombs aqui. Atualizar todos esses. Tem nada pra cá. Sonic Boom. Interessante. Nada, nada. Bom, não tem muita coisa pra atualizar, pessoal. Vamos que vamos. A gente vai... Segue o jogo. Ó, os mobs estão chegando. Eles são horríveis, cara. Se não fossem esses mísseis, a gente não ia conseguir passar. Então, o que eu vou fazer? Eu já vou adicionar mais um aqui, ó. Bem aqui. É, deu pra pegar o máximo ali, né? Ó, os camels. Os camels não peguei nada. Hum, ainda bem que tem os outros. Os outros macaquinhos. Eu vou jogar mais esse macaquinho aqui pra gente conseguir pegar os camels. Já era. Só mais dois rounds, hein, galera? Só mais dois. A gente já ganha. Ganhar essa fase a gente tá jogando easy também. Então, tipo, não tem muito segredo pra ganhar esse aqui, não. Olha, olha que frenético, cara. Quanto balão. Dá pra atualizar? Ó, laser blast. E vamos pro último round? Não, falta mais dois. Achava que a gente ia pro último, né? Olha os lasers saindo do supermonkey. Insano, cara. Olha isso, pantano. Opa, a gente tem uma monkey village. Reduz o custo de todas as torres e atualizações no raio por 10%. Isso é bom. Bomb tower, monkey ace. Vamos ver quem a gente atualiza do nosso avião? Presente de abacaxi. E esse cara aqui não dá pra usar. Mas tudo bem. Vamos pro play. Falta só o último round, pessoal. O último, hein? A gente ganha facinho. De boa. Level up. Beleza. Fechamos, pessoal. A gente completou essa track aqui. Deixar no free play. Com o free play a gente consegue continuar jogando até dizer chegue, entendeu? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Se gostaram, por favor, deixem um gostei. Deixem um comentário aí também, achando, dizendo o que vocês acham desse vídeo. Esse jogo, se eu não me engano, ele tá disponível pra celular também. Não é só pra PC, não. Vocês conseguem jogar no celular. E não deve ser caro também, não. Mas é isso. Como eu tava falando, compartilha também com quem vocês acham que faz sentido. Compartilha com um amigo. Compartilha no seu Twitter. Vamos ajudar esse vídeo a chegar a mais visualizações. E é isso. Um grande abraço e até mais. Falou.